Que tal aproveitar este período de quarentena para mergulhar um pouco na vasta história, curiosidades e riquezas do Museu Nacional? Desde os aspectos históricos que notabilizam o Palácio de São Cristóvão como sede da monarquia brasileira, até as mais variadas coleções que passaram a compor sua nova caracterização como Museu de História Natural. Convidamos você para descobrir algumas das possibilidades de conhecimento em uma viagem pelo nosso website. Para uma breve apresentação do museu e sua história, podemos clicar na opção O Museu, encontrado no menu da página inicial de nosso website. Clicando na opção Vídeos, no menu desta página, podemos encontrar uma coleção de vídeos relacionados ao museu, e dentre outros destinos, clicando na opção Horto Botânico, também presente no menu desta página, podemos ver um vasto espaço em que estão representadas as espécies de fauna e Flora, que compõe este sítio da Quinta da Boa Vista. Voltando à página inicial do Museu Nacional, clicando na opção Exposições, teremos acesso a grande parte das principais peças de nossas coleções. Infelizmente, grande parte destas peças foram destruídas no incêndio ocorrido no ano de 2018, mas todas elas podem ser vistas representadas aqui, com imagens e descrições. Sinta-se à vontade para visitar todas as nossas sessões, como por exemplos de zoologia, e conhecer o maior predador alado brasileiro, arqueologia, e ver uma das belas cerâmicas da coleção da Imperatriz Teresa Cristina, uma enócula coríntia datada aproximadamente seis séculos antes de Cristo. Na paleontologia, encontramos entre tantos outros o fóssil de um camarão do lago Crato, dos tempos em que o sertão era mar. E não podemos deixar de mencionar a antropologia biológica, onde podemos observar a reconstrução do rosto de uma brasileira que viveu há mais de 11 mil anos atrás, a famosa Luzia. Voltando à nossa página inicial, você pode também realizar um passeio virtual em 3D pelas exposições do museu antes do incêndio, clicando no Destaque ou Museu no Google Arts. Ou ainda conhecer os usos dos espaços do Palácio de São Cristóvão nos tempos de Pedro II, clicando no Destaque à Casa do Imperador. Muitos outros caminhos podem ser percorridos em nosso website, para conhecer nossas ações de ensino, pesquisa e extensão. Sinta-se à vontade!